Música Nerds, sejam todos muito e somente bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd Meu nome é Guilherme e estamos aqui com o primeiro vídeo de 2018 pessoal Estamos criando aqui um personagem aleatório, um personagem meio genérico Mas este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos aqui no canal Que tem um propósito muito específico também, mas nós vamos chegar neste ponto A única coisa que eu queria falar pra vocês é feliz ano novo galera Eu espero que 2018 seja uma chance pra você perceber que peraí dá pra fazer muita coisa legal ainda Então utilize essas 365 oportunidades pra fazer algo maneiro, beleza? Então galera, esse mês aqui vai ter uma série especial de vídeos Então esse é o primeiro deles e o objetivo é fazer personagens, mas retratos de personagens O foco é o rosto, a cabeça, isso daqui que nós chamamos de coco, né? Do ser humano Então, com esse objetivo eu vou criar aí, eu espero todo o dia, todo dia, todo dia vai ter um vídeo com um retrato novo de personagem aqui no canal É o meu primeiro objetivo, meu primeiro objetivo maluco aqui em 2018 é trazer um vídeo diário pra vocês com estes personagens E vão ser personagens diferentes, né? Eu tô fazendo aí, a princípio, um personagem inventado, uma coisa que me deu vontade de fazer aí Inspirado principalmente num anão que o Marco Alvarez estava desenhando na live dele Por acaso que faz lives incríveis, então fica aqui a dica pra você procurar as lives do Marco Alvarez Vou deixar o link aqui na descrição também, pra você dar uma passadinha, dar uma olhada lá Mas o foco, pessoal, dessa série é promover o lançamento do primeiro curso de desenho feito aqui pra vocês E esse é um curso cujo foco é introduzir os fundamentos do desenho Toda essa parte de medir distâncias, criar objetos 3D simples, utilizando formas geométricas Controlar o traço Porém, eu não quero fazer isso só mostrando esferas e bolas e coisas Eu quero usar um assunto pra gente desenvolver todos esses conhecimentos E esse primeiro assunto já é difícil, mas eu acho que vocês conseguem É a cabeça humana, né? Incluindo expressões faciais, detalhes sobre cada elemento do rosto E o mais importante é esse método eficiente pra você criar cabeças em qualquer ângulo Este é o nosso conjuntinho, este é o nosso produtinho Que eu quero lançar, dia 15 de fevereiro, este é o meu deadline, esta é a minha data Pra quem acompanha as lives, você já sabe que o curso já está todo programado e redigido O que é o importante, e quem sabe ele vira também um material impresso legal Ou alguma apostila digital, eu não sei, talvez isso possa acabar acontecendo também Mas, nesse mês, nós teremos então vários vídeos de retratos de personagens pra vocês Irem pegando também a importância do que ser capaz de criar o esboço do rosto humano Pode ajudar você em chegar numa imagem final, muito bonita e concluída Então, isso aqui também, pessoal, é um complemento pro nosso primeiro curso O curso de introdução à pintura digital Dá pra você toda essa base das ferramentas, dos processos e dos métodos de pintura E você entendendo de forma muito mais completa agora como fazer o rosto humano Dá pra você ousar aí também retratos como esses que eu vou fazer durante este todo mês de janeiro A jornada, pessoal, pra se aprender a desenhar e pintar, ela é longa Mas indo passo a passo e entendendo esses conceitos importantes Antes de ir avançando, eu acho que é fundamental Uma coisa que eu acabei conversando com o Marco Álvares também na live dele Lá onde o pessoal estava fazendo perguntas pra gente Era justamente esse ponto de que uma das características muito importantes Pra qualquer um que quer se tornar um artista Qualquer um que quer melhorar essa sua produção artística É realmente você ter uma característica pessoal importantíssima Que é a resiliência, olha só Ou a resistência, ou a paciência É a capacidade de você persistir em alguma coisa por um longo período de tempo Mesmo sendo muito difícil Essa é a parte do desenhista que faz com que ele consiga sempre melhorar É realmente essa persistência, essa resiliência Porque aprender a desenhar, pessoal Adivinha, você aprende, você consegue aprender Você consegue evoluir Mas o custo disso muitas vezes é a resiliência É esse ir passo a passo aprendendo cada coisa A gente já viu, pra quem já comprou e já participou do curso Introdução à Pintura Digital, que já tá com quase 3 mil alunos São quase 3 mil pessoas aqui Muito obrigado a todo mundo que participou lá É exatamente esse foco mesmo Você anda passo a passo Eu espero que cada curso meu seja uma forma de você ir andando e dando os seus passos também Quem sabe num ritmo maior e mais rápido do que os meus, né? Os meus passos demoraram muito na época que eu estava aprendendo, né? Tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês Inclusive nos vídeos e nas lives e tudo mais Eu demorei uns 7 anos pra pegar de verdade, né? Foi aí que eu comecei a entender E aí tudo começou a funcionar E lógico, tudo isso eu vim estudando ao mesmo tempo, né? E eu espero poder prover essa mesma experiência pra vocês Porém num tempo muito menor, né? Ao invés de você caçar cada recurso e cada dica e cada tutorial de cada coisa Você vai num lugar só pra fazer essas coisas, né? Outra coisa legal que eu quero falar pra vocês aqui, dando avisos, né? É pra quem gosta de fazer outras coisas além do desenho, né? Pra quem quer, pra quem se imagina produzindo personagens e coisas criativas Esse ano, ó, eu vou falar pra você Vai ser muito bom pra você, viu? Principalmente que a gente vai ter cursos também de 3D Então se você curte essa parte de produção 3D Se você curte a ideia de poder criar jogos De poder criar animações O principal, né? Uma das coisas que você vai ter que lidar primeiro É como modelar personagens em 3D Transformar esse personagem em algo que você consiga Colocar texturas, né? E materiais nele Então fazer a pele ter cor de pele O cabelo ter cor de cabelo A roupa ter a cor da roupa do personagem E principalmente animar esse boneco, né? Não só animar no sentido de Deixá-lo animável, né? Pra que você possa posá-lo E pra isso você precisa colocar todos aqueles ossinhos E fazer com que cada pedacinho do personagem Se mova de acordo com cada ossinho E essa parte é o rigging, né? Que também é muito complicado E o legal do processo 3D, pessoal É que ele é longo Mas ele é interessantíssimo E se você aprender certinho como é que faz Ele pode ser algo muito divertido E não ser um pé no saco Como foi pra mim por um bom tempo Então, logicamente, né? Tudo que eu faço aqui de curso pra vocês É o que eu queria ter encontrado Mas não achei aqui ainda E é por isso que eu fico muito feliz de trazer Porque eu sei que realmente vai trazer aí Alguma mudança, alguma evolução Alguma melhoria pra vocês, né? Acho que isso que é o fundamental aqui meu também E lógico, né? Pra todo mundo que compra Se você não melhora Se você não aprende coisas novas Quando você consome um desses produtos Que a gente tá começando a produzir Aqui no canal do Palavra Nerd Então, eu falhei, né? Por sorte, aí A resposta de muitas pessoas, né? De praticamente todo mundo Que comprou o curso Introdução à Pintura Digital Foi excelente E você pode conferir todas elas também Aqui na descrição, né? Ainda tem aqui 15% de desconto Voltando aos nossos 15% de desconto Pra você poder aproveitar Então, esses 15% de desconto É só você que acompanha o canal que tem Porque você tá pegando no link Tem muita gente que conhece o meu curso Só pela página da Udemy, né? Da Udemy, que é a plataforma Que eu coloquei o curso Então, quem compra direto por lá Quem não conhece o canal Quem não vem daqui Quem não é do clã Não tá sabendo desses descontos Então, esse 15% de desconto Por mais que ele esteja aqui bastante tempo Ele ainda é importante Porque ele é pra você que conseguiu ver esse vídeo Que chegou aqui no canal Então, aproveita Dá uma olhadinha lá também E veja a resposta do pessoal Essa é a parte que eu mais gosto ali do curso É poder ver como o pessoal gostou do conteúdo E tudo que tá acontecendo Eu quero transformar essa mesma energia Que a gente tem aqui no canal Esse mesmo esforço que a gente faz aqui Pra gente criar também esse novo curso Que sai em fevereiro sobre desenho Então, pessoal Vão aí aquecendo os seus motores Use aqui esse um mês de vídeos, né? De experiência aí Pra você tentar entender o que eu tô fazendo Já vai se preparando Porque fevereiro, dia 15 Tá aí saindo um curso novo E eu vou fazer o máximo Pra conseguir lançar nessa data Esse é o meu objetivo Fevereiro de janeiro É fazer um desenho por dia E fazer terminar esse curso Uma vez por todas, né? Pra quem sabe Esse curso vem se arrastando um pouquinho Porque isso é uma coisa que eu faço, gente Eu quero fazer o conteúdo mais completo Que eu puder pra vocês Então, esse curso começou pequenininho Era muito simples Muito rápido Era interessante Ele seria mais Bem simples Bem rapidinho Mas aí eu vejo que Quanto mais eu tenho Eu penso Em como vocês vão absorver esse conteúdo Mais coisas eu quero incluir Mais legal eu quero fazer Mais compreensivo, né? Então, às vezes eu não adiciono só coisas à frente Mas eu adiciono coisas atrás também Olha que frase estranha, né, gente? Mas, por exemplo Eu vi que eu queria começar Com a estrutura da cabeça humana Eu preciso ensinar vocês A como criar uma esfera Em vários formatos, né? E se eu quero ensinar A estrutura da cabeça humana Eu preciso mostrar Como fazer um cubo E pra fazer um cubo Eu preciso ensinar um pouquinho De perspectiva Então, tudo isso Tá conectado Então, esse curso Não é só um curso Pra desenhar a cabeça É um curso Pra você ser introduzido Aos fundamentos do desenho E junto com isso Dominar o desenho Do rosto humano aí Em qualquer ângulo E este é o nosso desenho aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido Eu fiz ele em uma hora e meia Então foi um desenho rapidinho Assim, só um retratinho De um personagem aleatório Mas os próximos Vão ser melhores, pessoal Vamos pegar aí Personagens maneiros Personagens conhecidos Não só personagens inventados Como esse cara aqui Mas outras coisas muito legais Inclusive personagens femininas Que é um dos meus desafios Desse mês também Fazer mais mulheres Desenhar mais mulheres É isso aí, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Esse conteúdo aqui Valeu e falou!